Olá, meus amores! Tudo bom? Vamos trabalhar? Ah, peraí, deixa eu ver que horas são no meu relógio. Ah, é hora de fazer arte! E hoje a tia vai ensinar vocês a fazer um reloginho. Olha aí, ó, que você pode mudar o que colocar aqui, ó, ou transformar em reloginho mesmo, olha aqui, com as horas, ou colocar os personagens que você quiser. Você pode desenhar ou até recortar personagens pra colocar. E fazer várias pulseirinhas dessa. A tia colocou aqui um durequezinho, vou tirar. E meu pulso é grande, o de vocês é pequenininho. Olha aí, ó, tá vendo? Vamos trabalhar? Então, vamos lá! Então, para isso, vocês vão precisar de meia folha de sulfite. Ou, se você tiver, papel colorido também, tá? Se você já tiver em casa um papel colorido, pode ser. Ou, se não, meia folha de sulfite, que nós vamos dividi-la, cortá-la em quadrado. Então, lembra que a tia já até ensinou, ó. Parte maior, parte menor. Então, eu dobro a parte menor, junto com a maior, ó. E aí, corto esse pedaço, e vai ficar um quadrado. Para esse trabalho, vocês vão precisar de um quadrado, tá bom? Então, vamos lá! A tia vai pegar esse colorido que tá bem forte pra vocês enxergarem. Combinado? Então, vamos lá! Dobrei aqui, ó, ficou um triângulo. Agora, eu dobro de novo aqui, ó. Pronto! Marco bem, quer dizer, vinco. Lembra que a tia já ensinou essa palavra. Vinco, ó. Vinco é marcar. Desdobra. Com X. Certo? Então, vamos lá, ó. Dobra uma vez até o meio. Dobra outra vez até o meio. Tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa. Dobra uma vez. E dobra outra vez até o meio. Pronto. Agora aqui, você vai dobrar ao meio, juntar pontinha com pontinha aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Aperta bem as dobras. Pronto. Pronto. Agora aqui, ó. Nesta parte aqui, ó. Vocês vão dobrar aqui, aperta bastante, desdobra. Vem aqui de novo até o meio, ó. Aperta bastante. Aperta bastante e desdobra. Virou, faz a mesma coisa desse lado, pra esse lado, ó. Vem aqui, aperta bastante, desdobra. Vem aqui, aperta bastante, desdobra. Agora, vocês vão pegar, ó. Ficou um triângulo aqui, vocês vão pôr pra dentro isso aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pra dentro. E... Para dentro. Ó, ficou assim. Agora, você vai dobrar esse pedacinho aqui. Até o meio. Vira. Esse pedacinho até o meio. Do outro lado, a mesma coisa. Este pedacinho até o meio. E este pedacinho até o meio. Pronto. Agora, ó. Eu pego, ó. Dobro. Viro. Dobro. Quando eu fizer assim, ó. Já ficou aquela caixinha. É só dar uma amassadinha aqui, ó. Aquela caixinha onde... A gente coloca o personagem ou o desenho. Prontinho. Olha aí, ó. E o legal é que, ó. Na hora que você coloca no seu pulso, Você prende aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Ele fica encaixadinho aqui, ó. E fica a pulseirinha prontinha, ó. Do relógio. Tá vendo? Pode amassar um pouquinho mais, ó. Se você fez branquinho com a folha de sulfite, Você pode fazer a decoração que quiser. Olha aí, ó. Faz umas bolinhas. Tá vendo? Pinta. Listradinho. Escreve-se o nome. Pode brincar do jeito... Enfeitar do jeito que você quiser. Certo? Aí, você pode fazer várias pulseirinhas coloridas e criar os personagens. Então, a tia vai ensinar um pouquinho pra vocês pra fazer esses dois aqui. Aqui, tá? Que é a mesma coisa, só que eu mudei aqui e coloquei o lacinho. E vou ensinar outros dois. E depois, lá na agenda Edu, a tia vai colocar vários desenhinhos pra vocês montarem. Pra isso, ó. Eu usei uma moedinha. Olha só. Fiz o contorno. Tá vendo? Coloquei uma bolinha aqui. Aqui dentro eu deixei bem fraquinho. Então, só fiz aqui fora mais forte. E outra aqui. Ó. Fiz bem fraquinho, deixei mais forte aqui. Tá vendo? Aí, ó. Eu marquei um pontinho aqui. E fiz a voltinha. Um pontinho aqui. E fiz as duas voltinhas. Coloquei o narizinho. Esse olhinho eu fiz olhinho de bolinha. Mas, se você quiser, você pode fazer até o olhinho assim, ó. E pôr o sorrisinho, ó. E se você quiser fazer o lacinho. O lacinho é uma bolinha. Uma voltinha. Pra cá, ó. Prontinho. Certo? Se você quiser fazer o reloginho. A tia também fez assim. Usei a moedinha que fica na medida certa e boa pra colocar. Ó. Fiz isso. Aqui eu escrevi o doze. Aqui eu escrevi o seis. Depois eu escrevi o três. E o nove aqui. Agora é só completar os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E coloquei o ponteirinho. O maior no doze. E o outro menorzinho em outro número. Certo? Vocês podem... E aí, é só pintar. Lógico. Bem colorido. Vocês podem fazer... Bichinhos, ó. Vou fazer uma joelhinha aqui, ó. Moedinha. Fiz a cabecinha. Aí, ó. Coloquei as asinhas. E aí, as bolinhas aqui, ó. Pronto, virou a joaninha. E fiz a anteninha aqui, bem grossinha, porque na hora de cortar, ela quebra se for muito fininha. Prontinho. E aí, é só colorir e inventar. Você pode inventar o que você quiser. Vamos fazer nossos reloginhos. Bom divertimento. Façam bem coloridos. Sejam bem criativos. Combinado. Ah, outra coisa. Eu usei pra colar e eu poder mudar os meus personagens. Eu coloquei um durequezinho aqui atrás. Mas, se você quiser, você pode fazer vários e colar com cola também. Fica certinho, ó. Esse aqui eu vou colar com cola, ó. Você pode colar com a colinha aqui, ó. Opa. Olha aí, ó. Pronto, ó. Se você fizer bastante, pode só colar. Combinado? Bom trabalho, bom divertimento. Brinquem e criem bastante. Um beijão. Fiquem com Deus.